Rolo de laranja com recheio de sorvete de creme. Primeiro, unte e enfarinha uma forma com furo central e reserve. Corte as laranjas e retire a parte branca entre a casca e os gomos. No liquidificador, bata laranja e uma xícara de chá de óleo. Logo, acrescente três ovos e uma xícara de chá de açúcar e continue batendo. Junte uma xícara de chá de farinha e uma colher de sopa de fermento em pó e bata até ficar homogêneo. Coloque na forma reservada e leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia limpo. Reserve até esfriar e desenforme. Para a calda, misture uma xícara de chá de suco de laranja com meia xícara de açúcar e cozinhe por 15 minutos ou até formar uma calda rala. Para recheio, corte uma tampa do bolo com espessura de um dedo. Cabe o bolo com cuidado para não furar a lateral ou o fundo. Reserve o miolo. Coloque-o na mesma forma utilizada, forrada com filme plástico. Misture as 10 bolas de sorvete de creme Kibon com o miolo do bolo. Coloque a mistura no bolo e cubra com a tampa reservada. Cubra com filme plástico e leve ao freezer por 4 horas. Desinforme e cubra com uma calda de laranja. Um bolo ideal para tomar com cafezinho. Coloque-o na mesma forma utilizada. Segura as 10 bolas de sorvete.